salve rapaziada, vim trazer novamente aqui pra vocês a minha adegazinha que está sendo montada aos poucos e da última vez eu não tinha filmado Tichas, vamos começar por ele mesmo está aqui Tichas, essa versão é a versão envasada no Brasil dizem que, dizem não, é certeza que eu já provei também, inclusive tem até review aqui no canal do que tem a tarjinha preta aqui, que é melhor do que isso aqui e sim, realmente tem um pouco mais de entrega, é melhor estou à procura de comprar ele, não estou conseguindo achar aqui na minha cidade mas, quando eu conseguir eu vou trazer o review e um whisky que eu comprei há pouco tempo, que eu não fiz review dele ainda é o Buffalo Trace um bourbon do Key Tank um whisky americano não foi feito o review dele ainda no canal, porque eu estou sem tempo mas eu vou irei fazer é um whisky top de linha, se você puder comprar você compre que ele é muito agradável muito bom mesmo esse whisky essas miniaturazinhas eu não vou falar sobre e aqui a gente temos um Dunk um Dunk's Company whisky do pato deve ser bem conhecido no Brasil é um whisky brasileiro malte malte whisky tufado e envelhecido esse whisky é muito bom galera está aí, estamos em busca do melhor blend de entrada do país e esse cara aqui está na frente temos aqui atrás um Ballatimes 12 anos a caixinha dele aqui Ballatimes 12 anos, é um whisky bom pelo preço dele é um whisky bem vale a pena mesmo pela entrega dele, o valor dele está ótimo e aqui a gente temos um Tichas 12 anos esse whisky galera se você puder comprar ele eu aconselho você comprar porque esse whisky está saindo de linha esse whisky não vai existir mais não sei o motivo por que mas não vai e aqui a gente tem uma garrafa de passaporte é uma garrafa bonita mas o whisky sinceramente não me agradou comprei, me arrependi não me arrependi porque eu comprei para fazer conteúdo fazer vídeo para o canal então ela está aqui para isso a gente ainda vai gravar o duelo dela com o Dunks com o Dunks e aqui a gente tem uma garrafa de Grants que eu também comprei há pouco tempo então garrafinha triangular uma garrafinha bonita que vem nessa caixinha vermelha bonita também e ambos são blend esmalte blend esmalte whisky de mistura que são feitos whisky standards ou seja, whisky baratos aqui a gente tem um Union Blend da destilaria brasileira também da Union é uma garrafa bonita galera garrafa da Union garrafa de 1 litro e olha como é interessante esse whisky olha a cor dele deixa eu puxar aqui para trás olha a cor desse whisky e olha a cor desse burro olha a diferença esse o Buffalo Trace não vai corante e esse aqui também não vai corante mas é o tempo de barril mesmo e temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco garrafas whisky de entrada são whisky baratos o mais caro aqui é o Buffalo Trace que já é outra categoria que é um burbo e esses dois são blends melhores um pouco 12 anos e aí e aí Obrigado.